Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje é um dia novo, um dia onde eu acordei de dia. Olha que beleza! Faz quanto tempo que eu não acordo de dia, gente. Mas a gente não tem muito tempo, daqui a pouco eu vou ter que estudar. Na verdade, eu tô indo agora. O negócio é que chegou uma paradinha pra mim da Amazon, que é muito, mas muito importante pra andar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que pra qualquer pessoa que mora em cidade grande, esse trequinho é muito importante. Eu não sei se essa paradinha tem no Brasil, mas eu achei na Amazon por 10 dólares. É um negócio que você pode deixar o celular deitado e ele espelha num vidrinho e você consegue ver o GPS. É como se fosse aquelas paradinhas que você coloca no carro assim, tá ligado? Pro celular ficar em pé e você conseguir ver o GPS. Então, é aquilo lá. Eu vou lá montar com vocês esse negocinho. É esse daqui, ó. Olha o tamanzinho disso. 10 doleta. 10 doleta que vai salvar a minha vida, que vai fazer o negócio funcionar perfeitamente. Deixa eu ver o que tem dentro dessa caixinha aqui. Não! Ah, já entendi o que é isso! Isso daqui é fitinha pra você colar esse negócio no painel do carro. Simplesmente o celular fica aqui em cima e reflete a imagem aqui do lado. Será que funciona? I don't know. Eu tenho que ver aqui. Na verdade, eu tô errado. Vê esse treco aqui, que é esse daqui que vai colar no painel. Aí eu coloco esse negócio aqui e encaixo ele aqui, ó. Só não tá encaixando. Não vai mais encaixar. Encaixou. Perfeito. Parece que não tem segredo. Depois que colocou esse treco aqui embaixo, é só colocar o celular que vai refletir. Na teoria. Tem um espelho aqui pra trás e um espelho na frente também. Tem umas películas nervosas. Será que pode tirar? Tô tirando tudo. Que isso, mano? Que isso? Será que é... Ó, Afri, lê isso aqui pra mim. Passo 1. Use o kit pra poder remover as impressões digitais da sua tela. O kit de limpeza, tipo paninho e tal. Ó, Edu. Isso aqui é pra poder limpar a tela, resumidamente. Acabei de ter um problema evidente aqui. O meu celular tem aquela capinha que não deixa as pessoas verem o que eu tô fazendo caso o celular esteja de lado. E esse negócio reflete o celular de lado. Ferrou. A gente pode testar, ué. Testa no meu celular. Pra ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Mano. Funciona? Não funciona esse negócio não, Afri. Edu, você tem que levar em consideração que você tá aqui do lado de fora, um lugar que tem um monte de luz. Pode ser isso? Não, eu tô vendo. Mas não faz sentido. Porque como que você vai ver dentro do carro? É melhor a gente testar dentro do carro, Edu. Ah... Agora sim funciona. É que tinha que estar na altura certa, Edu. Mas o celular não cai? Quando estiver dirigindo? Acho melhor não cair, hein? De qualquer forma, eu tenho que sair agora pra ir pra escola. Então eu vou testar esse negocinho. Eu não sei se vai cair ou se não vai. Mas que a gente vai testar, a gente vai. Vamos pra escola? Vamos. Gostou do carrão? Quer um? Você vai dar de presente? Eu perguntei se você quer. Ah, quando você pergunta pra pessoa se ele quer um, quer dizer que você vai lá de presente. Mania pau. Ô, louco, Edu. Maldade no coração. Vamos então, vai? Vamos. Vou fechar aqui que tá muito frio. Eu acho que aqui é uma altura boa. Vou deixar aqui. É pro celular não cair, né? Supostamente. Vamos dar um teste aqui em casa, então, só pra gente ver. Não tá caindo, tá? Passar aqui, ó. Não, peraí, Edu. Ó, estou passando aqui pelo buraco. Até agora não caiu. Não mexe. Pera, vamos ver acelerando, né? Edu, você vai quebrar o meu celular, Edu. Vamos dar uma aceleradinha só pra ver. Cuidado, Edu. Meu Deus do céu. Aí ele não cai. E eu gostei. O cabelo meio voando aqui. Eu acho que... Meu cabelo tá uma bosta. Tá precisando cortar. O negócio é que tem uma paradinha dessa aqui, que ela é digital. Ela é um pouco mais cara. Na verdade, é tipo, muito mais caro. Mas provavelmente deve funcionar muito bem. Eu comprei isso aí pra testar, pra ver se sairia a mesma coisa, né? Porque querendo ou não, 10 doletas é muito melhor do que pagar 300, que eu acho que é o outro. Mas não tem como. Eu vou ter que comprar um negócio de GPS, porque o GPS do meu carro é bom. Só que ele não identifica trânsito. Ele só vai. Só vai. E o trânsito, ele não identifica. Ou seja, a gente vai, 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 vai. Daqui a pouco a gente enfrenta o trânsito e demora muito mais pra chegar no destino. Então eu tenho que comprar um outro GPS. Mas vamos estudar? Vamos, tá na hora de comer antes. Comer? É, não vai não. Vai pagar? Eu pago, você pagou o meu ontem? É verdade. Toca aí. A gente ia comer aquela hora, mas... Tava começando a aula e não deu tempo. Então a gente vai tentar comer agora, em 15 minutinhos, que é o intervalo. Ai, cheguei na hora certa. Eca, Isa, não é na dieta, meu amor, dê. Eu peguei sem pensar, foi mal. Tudo bom? Vamos ver? Meu Deus, que frio que é esse? Só sei que, tipo, já acabou as aulas e eu tô vindo aqui comer de novo. Eu comi aquela hora, né? Mas, tipo, já passou 4 horas desde aquela hora. Então, tô com fome de novo, vou comer. E o único lugar que fica aberto aqui em Orlando até meia-noite é o Camilo's. Então, vamos comer aquela picanha, aquele franguinho e aquele arroz. Do jeitinho que mamãe faz. Tem uma empresa de marmita aqui em Orlando. Ele já começou na academia. Ele já começou na academia, mas faz tempo. E aí, mano? Ah, suave. Tranquilo. Eu vou chutar, não dá nada não. É, tem água, tá? Tem água, brother. Hum? Eu fiz assim, homem. Ah, quem colocou vai tirar, mano. Porque eu preciso gravar. Então, mas calma aí. É porque você quer fazer dieta, você precisa beber água. Aí, quando você quiser ir, você vai beber nos copinhos. Cadê uma cadeira? Eu vou sentar aqui, mano. Ou você pode tentar pular pra cama e aí pular na sua cadeira, dá um jeito. Peraí, foi você cocô? Cara, é o seguinte. Eu vou cagar no seu banheiro. Você fez um cesão na Toyota. Eu vou cagar no seu banheiro. Mano, esse cara tá sem limite. Ainda bem que eu não trolo ninguém, tá vendo? Não, ninguém mexe com o meu Toyota não, brother. Entendeu? O cara foi lá, pintou o capôzão do Toyota. Teve volta, entendeu? E aqui o negócio é pesado. 700 copos. 700 copos. E teve a ajuda do Luca e do John. Então, não fui só eu. Você traçoeiro. Eu sou traçoeiro. Tá ligado que fez uma corrente aqui agora, né? Que corrente? Porque, tipo, o Portuga vai se vingar do John agora. Você já deu o seu troco. E vai voltar em mim. Vai voltar em mim isso daí, eu já tô vendo. Eu vou usar a parada aqui, pegar o meu Toyota e ir embora antes que ele zoe mais ele. Pra quem não entendeu, o Portuga pegou o carro do Caio e fez um C com tinta. Mas era uma tinta fake. O Caio ficou mal nervoso. E agora o Caio descontou do Portuga. Então, tá meio que essa treta. Ô, Caio, vem aqui. Tipo, agora que eu caí na real. O John Vlogs, ele ajudou a trollar você e agora ajudou a trollar o Portuga. O John Vlogs, ele tá meio que botando pilha nas trollagens. Ele ajudou os dois. Ele ajudou o Portuga também? Ele ajudou, você não lembra? O Portuga ficou lá com ele, ele escondidinho assim, levou a gente lá pra academia. Naquela época lá. Mano do céu, o John Vlogs é o cara, hein? A próxima trollagem tem sido o John. Pensei uma pesada pra ele. Porque ele é fanfarrão, ele gosta de brincar com nós. Gosta de zoar todo mundo. Vou pensar, vou pensar alguma coisa. Vem aqui, eu comprei um travesseiro, mas é espacial, mano. Eu não curti. Como assim espacial? Poder mesmo no espaço? É, usa ele. Não, é que ele fica a cara marcada. Quer ver? Bota na parede. Ah. Eu pensei que era apenas de Guns quando eu comprei. Aqueles que tipo molda, né? Aham, eu não gosto disso. Não gosta? Não. Pô, não gostoso, Bruno. Porque aí fica certinho sua coluna, tá ligado? Eu acho. Você acha? Alguma coisa assim, não é? E isso daqui? É endredom espacial? É tipo o que coloca debaixo da cama. Pra você deitar em cima. Ah, tá. Isso é bom. Por que você não desce aqui pra baixo, cara? Você tem que subir lá em cima, ficar naquele cantinho lá. Tem um quarto ali no meio. Ah, tem o quarto do Mycola. Também. É, pode crer, Bruno. Qual que é o quarto do meio? Escritório? Não, na verdade, o quarto do meio é o do África, esqueci. Ah, é, aí não dá, né? É, porque você não fica no quarto do Mycola. Tem uma mesa ali, tem a minha cadeira. Pode crer, eu vou levar minhas coisas pra lá. Muda, muda, muda. Eu vou levar minhas coisas pra lá. Vamos acender as luzes. E acender as luzes. Gente, queria falar um negócio pra vocês. Vocês estão ligados que eu tô fazendo dieta, né? Eu tô fazendo dieta, tô firme e forte ainda. Não vim aqui falar que eu vou desistir, nem nada do tipo. O negócio que eu vim falar aqui é que eu não vou mais falar de dieta aqui no canal. Eu vou, eu vou falar assim de vez em quando, o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, mas não vou ficar falando sempre. Porque eu percebi que, tipo, tem muita gente que fica brava. Eu entendo que você quer que eu fique magro, que você quer que eu cuide da minha saúde, mas tem hora. O que que não dá? Eu preciso fazer um negócio, eu preciso fazer essa dieta, mas eu não posso me sentir pressionado. E isso tá acontecendo, a galera tá me pressionando, como se, tipo, eu fosse obrigado a fazer isso. Tudo aconteceu porque eu falei que tava difícil. Eu não menti em momento algum, é difícil pra caramba fazer dieta. Mesmo a dieta flexível do Caio, que, tipo, é muito melhor do que as outras dietas. Mas o negócio é que, tipo, a galera pensa que você não pode comer nada. Você está fazendo dieta, você não pode comer nada. Eu falei uma vez que eu ia pro McDonald's, e aí eu perguntei pro Caio qual que eu comeria. Nossa, que veio de comentário, chato, me xingando, falando que não, que eu tinha que fazer dieta. Eu falei... Meu braço tá cansando, eu vou ter que sentar aqui. Mas continuando. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na parte que, tipo, eu não sou obrigado a fazer dieta. Eu tô fazendo dieta por livre e espontânea vontade. E também porque eu quero cuidar da minha saúde. Não é por estética. Eu não tô afinsaço de ficar magro. Ficar magro é bom? É bom. Mas eu não tô com aquela fobia, assim, de ficar magro. É mais por causa da saúde mesmo, tá ligado? E, tipo assim, do tempo que eu comecei, eu já perdi 4 quilos. Parece ser pouco. Pra quem não entende, parece ser pouco. Mas é muito. 4 quilos é muita coisa. Ainda mais no pouco tempo que eu tô fazendo, sem ter começado a academia. Então, tipo, isso daí é muita coisa. Eu vou fazer um mês inteirinho. Vou ver o resultado. E se der coragem, eu vou fazer mais um mês. E logo, logo também vou começar a academia pra meio que acelerar esse processo. Mas o que eu queria falar era isso. Não é só porque eu falei que eu tô fazendo dieta que Educoff morreu. Educoff não pode comer mais nada. Educoff não pode fazer mais nada. Educoff tem que seguir a dieta risca. Não. De vez em quando a gente pode dar uma escapada. De vez em quando a gente pode comer alguma coisa. Porque senão você fica doente. Você fica passando vontade. E daí não pode acontecer. E é mais ou menos isso que eu queria falar. Eu vou deixar de falar um pouquinho de dieta aqui no canal. Porque a galera tá levando muito a sério. E depois de um tempo eu vou falando pra vocês como que foi o resultado. Quanto que eu perdi. Quanto que eu ganhei. O que que melhorou. O que que piorou. Porque senão a galera fica louca. Fica na fobia da dieta. Mas é isso. Como eu falei pra vocês, a dieta já me ajudou bastante. Eu perdi 4 quilos. Eu dei uma desinchada. Vocês não vão perceber muito. Porque tipo, quando você tá com o cabelo grande. Com a barba grande. Parece que você tá gordo. Mas sim, deu uma desinchada. Eu sei disso por causa da minha roupa. Por causa do meu relógio. Por causa de boné. Por causa do corpo. Da respiração. Da disposição. Tudo isso muda. O fato de você se alimentar direito. Faz com que seu corpo funcione direito. É como se você tivesse, por exemplo, um celular. E usasse o cabo falsificado. O celular, ele vai funcionar. Você vai conseguir carregar o seu celular com o cabo falsificado. Só que tem hora que ele vai pifar. Tem hora que vai viciar a bateria. E é mais ou menos isso que acontece. Quando você come errado. Só que tá. Quando você come errado. Você se sente muito bem. Porque, mano. Comer comida que tem muita gordura. Muito óleo. É bom. Mas foi algo que eu deixei de lado. Pra tentar fazer o meu corpo ficar um pouco melhor. Isso é um dos objetivos que eu tenho. Aqui pros Estados Unidos. Além de estudar. Cuidar da saúde também era outro. É complicado. Tem coisas que passam pela sua cabeça. Que você fica meio tipo, grilado. Eu tô conseguindo realizar um monte de sonho. Eu tô conseguindo fazer um monte de coisa. Que eu tenho vontade. E não tô cuidando da minha saúde. E a saúde é importante. Então essa decisão de fazer dieta é minha. Ninguém tá me obrigando. E ninguém falou que seria fácil. Aí eu reclamo. O pessoal fica bravo. Não pode ficar bravo. É difícil, gente. Não adianta. Você não sabe o quanto é difícil. Sem tentar. Depois que você tenta. Manda você ver que é complicado. Mas a questão é essa. Vamos que vamos. Vou continuar fazendo. E depois de um tempo. Eu falo o resultado pra vocês. Porque tem muita gente paranoica. Muita gente louca. Que é só eu falar de dieta. O cara já fala. Meu Deus do céu. Edu, você tá fazendo errado. E isso daí é uma coisa que eu não quero. Eu quero que vocês se divirtam. Assistindo meus vlogs. Eu quero que vocês tenham entretenimento. Porque é pra isso que eu faço meus vídeos. Tudo bem? Se divirtam. Pare de ficar bravos. Muitas das coisas que eu falo é brincadeira, tá? Vocês não entendem. Vocês não entendem. Mas muitas das coisas que eu falo é brincadeira. Nem tudo assim é de verdade. E é isso que eu queria falar pra vocês. Não fiquem chateados. Não fiquem bravos. Os vídeos que eu faço é pra vocês se divertirem. Não ficarem bravos. Ai, meu Deus. Mas beleza. Segundo dia de aula. Muito da hora. Tô aprendendo várias coisinhas. Eu acho que, tipo, quanto mais eu aprendo, mais fácil fica a comunicação. Já tô falando, tipo, as coisas que eu nem imaginava falar. Já tô conseguindo entender também algumas coisas que eu nem imaginava entender. Mas não foi só por causa dos dois dias de aula. É porque, tipo, eu tô convivendo. Aonde eu vou tem inglês. Qualquer lugar que eu vou comer tem inglês. Qualquer lugar que eu vou frequentar tem inglês. Então tá me ajudando pra caramba. Agora eu preciso colocar aquele negócio aí na cama. Ah, eu sei. O que que é isso aqui? Vamos tentar tirar esse bagulho de baixo? Não. Ah, mas isso aqui é bom, Edu. Vai pro seu quarto de copos. Aqui é melhor. Boa noite. Caio? Você tá vivo? Mudou de quarto? Mudei. Desistido de ó. Ele ficou fazendo tweet até tarde. E eu quero dormir. Ele voltou a fazer tweet? É, ele tá fazendo. Direto. Só lá. Doidão jogando jogo. Aí me acorda de manhã. E eu quero dormir. Você vai ficar aqui agora? Agora eu vou ficar aqui. Pô, tem cadeira. Eu tava sentando no chão. Tem misa. É, tá tudo aí. Tá top, bagulho. Profissional. Escritório. Do lado do Edu. Virei secretário do Edu agora. Por que tem papel higiênico? Não sei, mas a cola deve ter deixado aí, velho. Peguei mais água aqui. Você tomou água toda hora? Pra caraca, mano. Por causa da academia? É, eu acostumei. Eu tomo muita água. Minha boca fica seca se eu fico sem tomar água, sabe? Eu costumo beber muita água, velho. Eu entendo, mas não sei. Não sabe? Não acontece comigo. Vou te dar dormir. Falou. Falou, brother. Que merda é essa? Por que o mouse não tá funcionando? O quê? Ah, tá funcionando o outro mouse aqui, hein? O que que eu tô fazendo, amigo? Ué, eu tô utilizando aqui. Se eu não uso, não vou usar. E qual é que eu uso? Nunca anunciei aqui. É porque eu vou fechar a porta, né? Você não percebeu que aqui é meu computador privacidade? Você tem outro? Por que dois? Para e pensa. Aqui tem uma janelona gigante, correto? Correto. Aonde tem janela aqui? Mas alguém consegue ver o que eu tô fazendo? Da janela? Eu consigo. Como? Tô colocando a carona assim, ó. Não dá. Não dá? Não. Ah, não entendi. Aqui é o meu cantinho da privacidade. Tá bom, mas pior nenhum. Infelizmente eu não tenho muita escolha. Eu acho que eu vou ter que dormir porque, tipo, invadir aqui o meu quarto, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que dormir porque eu tenho que regular o meu horário. Agora, gente, eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!